Oi, gente! Enquanto a gente vai conversando, eu vou hidratar essa cutícula, porque ela tá muito ressecada. Sua cutícula fica ressecada? Meu Deus, a minha fica. Inclusive, você pode usar Bepantol, pode usar um hipoglose, um creme Nivea, tá? Esse aqui é um cremezinho próprio de cutícula manteiga. A Granado tem, a L'Occitane tem, tem várias marcas no mercado. Isso aqui me incomoda muito, gente. Eu preciso hidratar a minha cutícula. Mas deixa eu te perguntar, você sente que a sua vida, às vezes, fica paralisada? Que você não consegue chegar nos seus objetivos? Que você queria fazer tanta coisa e não consegue? E hoje eu quero conversar com você sobre o orgulho. Sabia que o orgulho é o maior sabotador que nós temos? Aquilo que impede a gente de ter a vida que a gente merece? Como assim, Simone? O orgulho? Eu não sou orgulhoso. As pessoas acham que orgulho só tem a ver com prepotência, com arrogância, não é? Mas não. Vocês vão ver que o orgulho, ele se manifesta na nossa vida de várias formas. Quantas vezes na sua vida você precisava de aprender alguma coisa, mas você foi orgulhosa e não quis pedir ajuda a alguém? Ou não quis reconhecer que você não era capaz? Não quis reconhecer que você não tinha condições de fazer aquilo? É por isso que muitas vezes a nossa vida fica travada. É por isso que muitas vezes a gente não sai do lugar. Porque o orgulho, ele nos sabota. Ele nos mantém estagnados, presos, acorrentados na mesma situação em que nós estamos. A gente quer sair, a gente quer ter uma vida diferente, mas a gente não consegue. Simone, por que o orgulho surge no nosso coração? Olha, eu vou te falar dentro da neurociência, tá? O orgulho, ele vem, todo orgulho, ele vem a partir de alguma rejeição. De algum sentimento de rejeição que você teve na sua vida. Então, por exemplo, se você foi criticada na sua infância, o orgulho vai aparecer na sua vida. Porque aí você tem medo de voltar a ser criticada de novo, então você acaba se sabotando pra não voltar pra aquela situação. Se você foi humilhada, se você foi abandonada, todas essas situações, você vai querer se proteger, se blindar. E aí o orgulho se manifesta pra que você, no seu subconsciente, você ache que não tá sofrendo. Mas na verdade o orgulho tá roubando de você, tá te sabotando, tá roubando a vida que você merece ter. Quero te fazer uma pergunta muito simples pra você refletir. Alguma vez na sua vida você já se sentiu criticada, humilhada, abandonada, acusada, invalidada, indesejada, maltratada, inferiorizada, abusada, injustiçada? Olha só, vai pensando aí, já aconteceu isso com você? Não amada, comparada com alguém, tratada com indiferença pra alguém, humilhada com palavras, humilhada com ações também. Então em todas essas situações que você passou, que eu te perguntei aqui, se você respondeu sim pra alguma dessas perguntas que eu te fiz aqui, você pode ter certeza que você é uma pessoa orgulhosa e que o orgulho manifesta na sua vida. Por quê? É uma forma de você se proteger. Pra que você não sofra de novo esses traumas que você sofreu antigamente. Ou essas experiências ruins que você passou. Não tente lutar contra esses fatos que eu tô te falando aqui. Porque o orgulho, ele se manifesta e ele rouba a nossa consciência. Ele faz a gente pensar que a gente não precisa de mudar. E aí sabe o que acontece? Você continua cometendo os mesmos erros. Você continua ficando no mesmo lugar que você está. Você poderia estar voando na sua vida, fazendo outras coisas, aprendendo, crescendo, mas o orgulho te puxa pra baixo, te paralisa, te segura. Por quê? Porque você acha que não precisa de mudar. Você acha que reconhecer a sua fraqueza te torna uma pessoa menor, te torna uma pessoa pior e isso vai te paralisando. E olha que interessante, como que o orgulho se manifesta na nossa vida. Ele se manifesta através da arrogância, da prepotência. A gente se torna dessa forma, sem que a gente queira. Não é porque a gente quer, não. É porque ele nos leva a agir dessa forma. Ele se manifesta através de vaidade. Nos tornamos vaidosos. Através de atalho. A gente quer criar atalhos pra poder chegar mais rápido, pra terminar primeiro, pra provar que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo. Gente, o orgulho me leva pra zona de conforto. Eu não quero sair dali, eu não quero mudar, eu não quero arriscar. Pra quê? Tá tão bom do jeito que tá. Ele me leva também a começar a mentir, porque eu começo a me sabotar. Então eu minto. Minto pra quê? Pra não deixar transparecer aquilo que realmente eu sou. O orgulho me leva a não querer liberar perdão. Sabia que a falta de perdão é uma manifestação de orgulho? Toda pessoa que não quer perdoar é uma pessoa orgulhosa. Ela não consegue olhar pro outro com empatia. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. O orgulho se manifesta através da inveja, pessoas extremamente invejosas. Através da desonra. Não honrar alguém quando alguém merece ser honrado. É também uma manifestação de orgulho. Sabia que o desrespeito e a impaciência também são manifestações de orgulho? A pessoa às vezes não respeita o próximo, não respeita o limite do outro. É impaciente com o outro. Às vezes a pessoa é mais lenta. Alguém é mais lento que você. Pensa mais devagar. Raciocínio diferente. Age diferente de você. Anda rápido, anda rápido. O que é isso? São manifestações de orgulho. E eu quero te perguntar, vou fazer uma reflexão. O quanto que o orgulho tem afastado você dos seus planos? O quanto o orgulho tem afastado você dos seus propósitos? Daquilo que você quer alcançar? A vida que você tá levando hoje, como que ela tá? Você tá tendo a vida que você gostaria? Você tá tendo os resultados que você gostaria de ter? Você está feliz com a vida espiritual que você tá levando? Tá feliz com o seu casamento? Tá feliz com a sua saúde física? Emocional? Com o tanto que você tem evoluído como pessoa? Tá feliz com isso? Tá feliz com o relacionamento que você tem tido com os seus filhos? Simone, eu não tô feliz. Em alguma dessas áreas eu preciso mudar. O que é que eu tenho que fazer? Você precisa vencer o orgulho da sua vida. Em qual área dessa da sua vida que eu te falei? Que o orgulho tem se manifestado? Você precisa vencer. O casamento não tá bom, eu tenho que vencer o meu orgulho. E entender assim, olha, eu também sou parte desse relacionamento. O que é que eu tenho que fazer pra poder ajudar? O que é que eu posso fazer pra melhorar esse relacionamento? Com os meus filhos, o que é que eu posso fazer? No meu trabalho, o que é que eu posso fazer? É sempre sair da posição de destaque. O que é que eu posso mudar em mim? Posso olhar pra mim? Posso vencer em mim? Pra que eu possa mudar e assim alcançar novos resultados na minha vida. A primeira coisa que eu quero ensinar pra vocês é vencer o orgulho. É entender que quando você se humilha pra si mesmo, você se torna nobre, você cresce, você evolui, você aprende. E que você não deixe o orgulho dominar seu coração. Que você não deixe o orgulho se manifestar de várias formas na sua vida. E que aonde ele se manifeste, você possa pensar assim, aonde que esse orgulho tá manifestando? O que é que eu posso fazer? Quais ações que eu posso ter pra que esse orgulho seja diminuído? Pra que eu possa crescer e ele possa diminuir na minha vida? Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se fez, eu espero que você compartilhe com as suas amigas, com seus amigos. Se não me segue aqui no canal ainda, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho e siga no Instagram, arroba Simone Sá Oficial. Obrigada por ter assistido o vídeo. É um prazer ter vocês aqui. Até o próximo vídeo e até a próxima dica, se Deus quiser. Tchau.